Então vamos lá, hoje a gente vai falar aqui, cara, de um banco que vocês me pediram pra caramba no último vídeo. A gente vai falar do Bradesco, né? O que eu acho aí do BBDC3 e do BBDC4? É um bancão aí, ele é um banco muito tradicional no Brasil e uma ação que certamente vocês sabem, banco é um setor extremamente lucrativo, a gente não pode falar mal deles porque simplesmente não faz sentido, nos setores mais perenes e mais estáveis. Mas a gente vai tentar entrar aqui em alguns detalhes que fujam um pouco do óbvio, né? Pra você que não conhece esse quadro aqui, é o que eu acho da ação e tal. E aí eu tô fazendo aqui porque vocês tinham um interesse que eu falasse, comentasse sobre ações que às vezes não tá na minha carteira nem nada disso. Então lembre-se sempre, cara, não seja tonto, né? Esse vídeo aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda, mesmo porque eu tô dando uma posição generalista aqui sobre algumas ações pra que você possa conhecer um pouquinho mais aquela coisa gostosa que a gente gosta, né? Quem gosta muito de Bolsa de Valores, a gente gosta de saber um pouco mais, de ouvir um pouco sobre as empresas, de ouvir a opinião de outra pessoa, mas tem que servir ali simplesmente pra isso mesmo, né? Como uma forma de conhecer um pouco mais e nunca como tomar decisão de investimento baseado nisso. Eu falo muito isso aqui, é uma coisa muito importante. A gente vai falar que um dos maiores bancos da América Latina era a marca mais valiosa do Brasil, né? Agora acabou sendo o Itaú. E é o Bradescão da Massa aí, muito bacana. Mas lembrando, não é uma recomendação de compra nem de venda. Quem é Sardinha Raia já tá com aquele dedo no like, na confiança, aquele dedo gostoso no botão do like, né? E já me segue lá no Instagram, robô Raul Senna, que eu postei uma foto no feed muito foda agora. Cara, eu tô postando um conteúdo muito bravo lá, vale muito a pena. Sem mais enrolação, vamos falar aqui um pouquinho do Bradesco, né? E aí a parte 1 desse vídeo aqui é sempre dedicada a dizer quem é mesmo a empresa. Então o Bradesco é uma instituição financeira ali, né? Com foco na atividade bancária. Você provavelmente conhece o Bradesco da quantidade de bancos que ele tem na rua e tudo, e dos cartões e daquela coisa, mas ele é muito mais que isso, né? Os principais produtos dele são de fato dirigidos para a pessoa física, ele não é um banco ultrapejotizado, né? Mas ele tem ali conta corrente, empréstimo, financiamento, consórcio, capitalização, câmbio, investimentos, seguros, vida e previdência também. Então ele vende muito mais do que só essa ideia dos cartões. O Bradesco tem um plano odontológico, ele tem muita coisa ali. Ah, ele oferece um plano odontológico que na verdade é uma recompra, né? Ele tem muita coisa ali que de fato é muito interessante. E ele é um banco muito utilizado também por empresas no Brasil, porque o serviço não é ultra maravilhoso, mas ele é um dos melhores. E aí quando a gente vai partir para empresas, é muito melhor ter ali um Bradesco do que ter um outro banco que seja um pouquinho menor, aquela coisa que te dá muito trabalho mesmo. Pelo menos ele tem uma estrutura muito grande, né? Não vai ficar fora do ar, não vai ficar indisponível. No segmento de pessoa jurídica, o crédito do Bradesco é dividido em quatro modelos ali. A gente vem do Corporate One, que é ali de 30 milhões a 500 milhões. O Corporate, que é de 500 milhões a 4 milhões. O Large Corporate, que é de 4 bi acima. E empresas e negócios de até 30 milhões ali. Então a maior parte desses serviços ali são prestados para empresas muito grandes. Muita gente não sabe, mas existe um segmento. Muita gente acha que o Prime ali, né? O Bradesco Prime, o Itaú Personalité, essa coisa que você conhece, esse é o limite dos serviços que um banco pode oferecer. E na verdade esse é o grande começo. A fatia do dinheiro deles mesmo está na administração dos clientes ali que tem mais de 5 milhões de reais investidos pela instituição. O cara que ainda deixa o dinheiro no bancão ali, que não sabe o que fazer com o próprio patrimônio e confia no gerente. Esse cara, ele ganha um acesso que chama ao Private Bank. Então o cara passa a ter um banker ali, não mais um gerente de conta. E esse banker ali, ele pode te levar para eventos. Ele ajuda a formação dos seus filhos, leva seus filhos para eventos, tá? Muita gente não sabe que isso existe. Leva para encontros ali, onde eles fazem palestras, onde eles ensinam sobre a sucessão patrimonial para os pais e para os moleques do cara, porque o cara é muito preocupado com a sucessão patrimonial. É aí que o banco começa a ganhar dinheiro. E aí isso aqui da sala VIP em aeroportos do mundo inteiro dá um tipo de serviço que não existe nos bancos normais. do cara ligar lá num concierge brabão, porque tem um concierge de cartãozinho de crédito de classe média alta, mas tem uns concierge brabão que o cara consegue acesso a tudo aquilo que o dinheiro não compra, tá? A gente está falando de acesso mesmo, de network e de coisas que os bancos fazem aí para quem tem uma grana legal investida. Os bancos não divulgam esse tipo de serviço, mas ele existe, chama Private Bank, e é aí que está a fatia, o segredo, do porquê que esses bancos ainda têm esses clientes com esse tanto de dinheiro nesse relacionamento. O cara é tratado ali de maneira incrível, tá? Então é o seguinte, você entra no Bradesco, você tem ali aquele cartãozinho cinza, aquela coisa meio brega, e aí você vai para o exclusivo, onde o seu cartãozinho fica dourado, né? Então você tem ali aquele douradinho, você é um cara bonitão, e a partir disso você vem para o Prime, né? Que é esse lance do cartão mais cinza e tal, aí você já tem acesso àquela sala VIP lounge lá em Guarulhos, é o tal do classe média em ascensão, e aí chega o segmento de Private Bank, que é esses caras que eu falei para vocês. Então a divisão da carteira de crédito dele funciona da seguinte forma, dividido em pequenas e médias empresas, grandes empresas e pessoas físicas. E aí quando a gente vê aqui, olha só, o que eu disse para vocês, o pessoa física é o foco dele quando você vê, pequenas e médias empresas é 29%, 19% sempre, mas o grosso da coisa está no roxinho ali, que é o jogo que a gente não sabe que existe, que a maioria das pessoas comuns não tem acesso, que são as grandes empresas, e aí tem essa parada toda, sucessão patrimonial, palestra, evento fechado, é aí onde o banco faz o cliente se sentir bem. De crédito para pessoas físicas, então, ele tem muito de crédito consignado, é aquele que empresta para os velhinhos porque sabe que ele tem aposentadoria, e aí tem aquele do financiamento imobiliário, você sabe que banco é meio foda, né gente? E aí tem o cartão de crédito, uma parte importante também, porque o cartão de crédito é o juros compostos agindo contra você, mas tem cartão de crédito aí com juros acima de 2 mil por cento, se você não pagar, e aí tem aquele crédito de outros ali, tem o crédito de veículo também, eles emprestam muito dinheiro, o financiamento feito pelo Bradesco é muito comum no Brasil, e o crédito pessoal. Se você pergunta se alguém tem um financiamento, normalmente, a pessoa é pelo Bradesco ali, ou aqueles bancos da própria montadora, então assim, o Bradesco ele brinca legal no crédito de veículo ali, como você pode ver, ele brincava melhor já, ele já chegou a brincar melhor, ou o dinheiro aumentou em outra banda, não sabemos, por esse percentual aqui é difícil saber, mas a gente vê ali que em 2012 era 26 por cento, 26.5 por cento do crédito dele, talvez isso me fez ficar com essa sensação de que eles são muito bons nisso, mas hoje em dia você vê que o crédito consignado ali, que é o tomar dinheiro de velhinho, tem sido um pouquinho mais, desculpa Bradesco, não é isso não, emprestar dinheiro para velhinhos, então ali tem sido um pouco mais, é um pouco maior ali, a 21.5 por cento. Em termos de estrutura física ali, quem que é o Bradesco, quando a gente fala de Bradesco, fica uma imagem muito expansiva, mas será que o Bradesco é tão grande assim? É gente, tem mais de 90 mil colaboradores, conheço alguns, mais de 70 milhões de clientes, 4.167 agências, o que faz parecer que tem um Bradesco em cada esquina, 4.300 pontos de atendimento, 40.835 correspondentes bancários, 661 bilhões de carteira de crédito expandida, 1.6 trilhão em ativos totais, e agora o Bradesco resolveu surfar novas ondas, então além do Bradesco, que é a segunda marca mais valiosa da América Latina, porque perdeu ali para o Itaú, a gente tem agora a Ágora Investimentos, eles decidiram abrir uma corretora ali, não é um serviço que eu conheça profundamente, adoraria falar um pouco mais sobre isso, em outro momento eu posso pesquisar, posso falar no Instagram, me segue lá que eu falo, arroba o Raul Sena, depois eu pesquiso mais intensamente, a gente tem o Banco Next, que era um braço dentro ali, era como se fosse uma agência vendida como banco, mas agora ele realmente se bancarizou ali, se tornou um banco até onde eu sei, então ele também tem a Bits ali, que é uma carteira digital que eu nunca ouvi falar, então o Bradesco não impactou a propaganda que você tem feito aí, está mal divulgado. Além disso, ele tem um ramo de investimentos dele ali, as pessoas não conhecem, é como se fosse a Itaúsa, que é o Bradespar, o Bradespar tem participação em outras empresas ali, que você conhece muito bem, a Fleury, a Odontoprev e a Cielo, inclusive por isso que o Bradesco ali, se reuniu com outros bancos, na verdade são donos do Cielo também, e eles criaram aquela bandeira de cartão Elo. Eu acho que se eles tivessem transformado agora, nesse momento, fica a dica aí de graça, se quiser me pagar consultoria eu vendo, mas fica a dica aí de graça para vocês, se vocês não tivessem medinho de perder base de clientes e tivessem transformado a Elo em um banco digital, vocês teriam dado pau em todos os bancos digitais do Brasil, e iam se elevar a décima potência muito rápido, com certeza. Eu sei que vocês têm medo de tomar clientes dos bancos tradicionais, porque com a marca Cielo vocês sabem que ela é forte para caramba, mas ou vocês vão fazer isso aí ou vai dar problema. Então vocês o cogitariam seriamente em transformar isso aí no banquinho digital, para jovem, pega aquele público que vocês não querem no banco e joga nessa Cielo aí que vocês vão bombar. Então, indicadores de saúde financeiro, o Bradesco é ultra saudável, a gente sabe, tem um índice de Basileia de 13,9%, e o índice de mobilização dele é 35,5%, para um banco desse tamanho, isso é até baixo, tá? Agora na parte 2 a gente vai falar da ação aqui, e no final a gente vai chegar àquela conclusão gostosa. Então, a gente vê aqui o ticker dele, BBDC3 e BBDC4, é importante lembrar que as ações preferenciais do Bradesco, elas pagam 10% a mais de dividendos, mas ela tem 100% de tag along na ON, ou seja, na BBDC3, o direito de vender junto com os acionistas principais se a empresa trocar de comando, e na preferencial só tem 80% de tag along. O Bradesco tá no segmento de nível de listagem 1, né? É um pouco deprimente o Bradesco, você fazer isso aí com a gente. A quantidade de ações disponíveis, então, é de 8.870.210.000, a Fundação Bradesco, que é dona de 17,4%, sempre que tem nome Fundação Bradesco, eu acho uma coisa muito mais séria, tipo, Fundação Padre Ancheta, Fundação Raul Sena, você fica assim, caralho, fodeu, né? NCF Participações, que tem ali 8.42%, Cidade de Deus, Cia, Participações ali, 45.56%, a gente tem no Free Float 28.82%, aí são as ações dos controladores, que é o que interessa, e aí na hora que vamos falar de ações preferenciais, eles jogaram 97,13% no Free Float, não estão nem aí com as preferenciais, né? Porque também com 80% de tag along, vocês não estão nem aí mesmo, né? Então, ficou bem mais fácil aqui pra vida do Bradesco, que ele dá ali um dividendinho a mais pra quem se interessa por dividendos, mas na hora do tag along, ele toma tudo de volta, 10% em troca de 20% na venda, não compensou, né amor? E aí você vem aqui pra parte 3, né? E aí eu vou dar uma olhada aqui no Investidor 10, porque, cara, esse site tá maravilhoso, tá? Eu tô aqui falando plenamente sem interesses, né? Nem porque eu investi nesse site, uma bela duma grana, e ele ainda não é rentável, né? Nem por isso que eu tô mostrando não, tá? É porque realmente é legal mesmo, gente. Eu comprei uma participação nesse site porque é muito bacana, mas dá uma olhada que é muito bom mesmo, então a gente vai buscar lá, porque tem as melhores informações ali, né? Então eu vou dar uma buscada aqui. Caralho, eu fiz uma propaganda muito braba aqui, né? Desculpa. Nem queria. Foi sem querer, foi saindo. Então quando a gente olha aqui pro Banco Bradesco, né? O que eu acho do Banco Bradesco? O dividend yield fala por si só, 3,47% em ano de pandemia, onde os caras fizeram provisões. Esse dividend yield fica bem maior. O PL dele é 12,60%, né? Um banco negociado a esses múltiplos tá bom, a gente não tem como falar diferente disso. O PVP 1,46% é uma empresa ultra tradicional, um ROE de 11,61%, a segunda marca mais valiosa do Brasil. O que eu posso dizer sobre Bradesco, né? O que eu posso dizer que é uma das melhores ações de banco, né? É um dos melhores bancos do mundo em rentabilização de patrimônio. Os bancos brasileiros são muito bons, ao contrário do que as pessoas pensam. A gente rentabiliza melhor, até que bancos americanos e suíços. A galera já até veio pra cá estudar a rentabilidade do banco brasileiro, porque banco no Brasil é um puta do negócio. O patrimônio líquido é 137,46 bilhões aí. Ele tem de dinheiro aí, a disponibilidade de 220 bilhões. Ele tem um valor de firma atual de 214 bilhões. E tá sendo negociado ao quase mesmo preço do Magazine Luiza, né? Entre Magazine Luiza e Bradesco, eu prefiro Bradesco, não sei vocês. Olhando aqui, você pode ver a comparação dele com outros bancos. Eu não vou ficar me alongando muito aqui. O que eu acho de Bradesco, gente? Cara, uma puta de uma empresa, uma puta ação. Ah, por que você não tem, Raul? Eu não quero me expor muito mais no setor bancário. E quando eu olho para os números ali, eu acabo preferindo o Itaú. Mas é aquela coisa meramente figurativa ali, porque na prática, o Bradesco também é um banco ultra-eficiente ali. Vai da preferência mesmo, porque eu tenho Itaú, na verdade, que é uma holding, que tem mais participações. Eu acho o Itaú mais ambicioso e acho o Bradesco mais tradicionalista. Qual é seu perfil, né? Então, vai muito do critério do investidor. Não é a recomendação, mas é o que eu estou falando. Se você é um cara ultra-tradicionalista ali, o Bradesco pode ser mais interessante para você. Se você é aquele cara que gosta de um banco mais agressivo, aquela coisa, um crescimento maior, eu acho que o Itaú está mais nessa pegada. E aí, se você gosta daquela mescla das duas coisas, acho que é meio que um Santander, mas eu posso comentar cada uma das outras ações aqui depois para você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão e até a próxima. E aí,